Vocês viram esse vídeo, a intolerância de um movimento que foi postado por estudante da USP, onde o movimento negro entrou numa sala e queria discursar, queria dialogar sobre racismo. A professora pediu para eles saírem e eles começaram a se irritar e, enfim, teve um bate-boca. Então, eu já vou dar aqui um argumento para derrubar qualquer argumento que seja dado em relação a esse caso, porque as pessoas não estão sabendo atacar o alvo certo. O movimento negro diz que o problema são os brancos e que os negros são oprimidos. Só que eles ignoram que o verdadeiro oprimido é todo mundo. Ou seja, o verdadeiro opressor é o Estado e o oprimido é aquele que é obrigado a pagar imposto para sustentar a USP, por exemplo. Então, seria muito mais inteligente se eles usassem o argumento contra o imposto e contra o Estado, dizendo que sim, eles são oprimidos pelo Estado e não querem sustentar aquilo, da mesma forma que eu não quero pagar imposto para sustentar a educação de alguém, porque eu não tenho nada a ver com isso, do que ficar pedindo por mais Estado e usando o que eles chamam de branco como o bode expiatório. É muito simples. Tem uma outra parte lá que a menina fala, ah, porque não sei o que a polícia levou não sei o que e fez não sei o que. Ora, a polícia é estatal, então o seu alvo tem que ser o Estado. Por que você está atacando pessoas em vez de atacar o mal pela reis que é o Estado? E aí o resto do vídeo é basicamente aquela balela da igualdade, que todos têm que ser iguais na marra, e eles querem ver uma proporção exatamente igual de brancos e negros. Bom, então por que você não protesta para a África também ter uma proporção igual de brancos e negros? Isso você não faz, né? Se eu for para Angola, por exemplo, eu vou ver mais negros. Se eu chegar lá protestando, eles vão dar risada. Se eu falar que eu quero mais brancos, um equilíbrio de brancos e negros, isso é motivo de risada. É piada. Vai no Japão usar esse discurso da igualdade? Vão rindo da sua cara. No Japão, inclusive, tem restaurante que nem aceita quem não é japonês. E apesar de eu achar que isso é algo irracional, discordar isso do ponto de vista do mercado, porque ele poderia ter mais consumidores, eu defendo esse direito dele impedir que não-japoneses entrem em seu restaurante. Qual que é o problema? Se ele está tendo lucro e está feliz assim, o estabelecimento é privado e acabou. Aí alguém vai falar, mas a USP é pública. Pois é, não deveria ser pública. Não deveria ter nada público. O Estado nem sequer deveria existir. Quanto mais universidade pública. Só para você ter uma ideia, a USP tem um rombo de mais de um bilhão de reais. E eu tenho que sustentar isso aí. Para sustentar um monte de parasitas funcionários públicos lá que estão pouco se lixando de onde vem esse dinheiro. Na USP tem uma mentalidade de que o nosso orçamento é esse aqui. A gente está com o quadro aqui bem inchado e não sei o que. Poupu dos salários para os funcionários e professores e não sei o que. E o governo que se vire para roubar todo mundo para pagar a gente. É assim que eles pensam. Não entendeu? Então, se vocês estão preocupados com universidade pública e vocês apoiam isso, vocês estão apoiando roubo. Então, quem que é o oprimido nessa história? É todo mundo que é obrigado a pagar imposto. Então, um discurso... Como eu falei, um discurso muitíssimo melhor é atacar o Estado. Então, se o movimento negro, eles querem realmente... Se eles estão realmente preocupados com a periferia, preocupados com os pobres, seja negros ou brancos ou que cor for, Então, eles têm que defender a liberdade, têm que defender o livre mercado, a livre iniciativa, né? E ser contra o Estado. Por quê? Você quer uma prova disso? Basta ver as economias mais livres do mundo. Claro que elas ainda têm um Estado que é ruim, mas elas são mais prósperas. Renda per capita maior. A qualidade de vida é muito melhor, porque tem mais liberdade. Agora o Brasil está caindo nesse ranking. E vocês estão ajudando o Brasil a cair. Cada vez mais. Então, é uma burrice extrema. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vocês estão dando murro e ponto de faca. Batendo a cabeça na parede. Então, pessoal, eu estou falando de liberdade. Eu pergunto para o movimento negro. Vocês estão falando do quê? Estão falando de opressão? Comecem a falar de liberdade. Comecem a entender o que é liberdade para depois usar o discurso certo. Porque do jeito que vocês estão discursando, a mensagem que vocês estão passando e a forma de falar, vocês não vão chegar absolutamente a lugar nenhum. Então, eu deixei alguns links na descrição e quem quiser dar uma olhada para aprender um pouco mais sobre liberdade. E aí E aí Obrigado.